No centro de distribuição desta empresa de móveis e eletrodomésticos, o movimento não para. Funcionários trabalham em três turnos para preparar as mercadorias que vão ser despachadas para os clientes. As vendas online se tornaram tão relevantes que agora não existe mais diferença entre as vendas na loja física e pela internet. Hoje eu tenho o preço do site, porém o cliente tem a loja física, ele pode vir, pode degustar, pode olhar. E ele tem todo o atendimento, ou pelos nossos consultores, ou se ele não quiser ser atendido, a gente tem um terminal de alto atendimento também, que esse cliente ele mesmo faz a compra dele direto pelo site e retira na hora ou manda entregar na casa dele de acordo com o que ele achar melhor. O comércio eletrônico atingiu quase 54 bilhões de reais em vendas no primeiro semestre deste ano. O maior volume da história e um crescimento de 31% comparado com o mesmo período do ano passado. As vendas virtuais foram fundamentais para a recuperação do comércio varejista brasileiro, um dos setores mais afetados pela pandemia. De acordo com o IBGE, o varejo goiano acumula alta de 4,6% no primeiro semestre de 2021. No mês de julho, o crescimento foi de 2,5%. Quatro meses e aumentos seguidos. A gente vê que isso tem a ver com o avanço da vacinação no Brasil, também uma redução das medidas de distanciamento social. Para o IBGE, neste momento a pandemia não é mais a maior preocupação para que o setor feche o ano no azul. Especialmente a questão da inflação, medida pelo IPCA, que neste ano já acumula 5,67% de aumento em nível nacional. E também a taxa de desocupação. Nosso último indicador mostrou uma ligeira queda dessa taxa, mas ainda temos mais de 14 milhões de pessoas desocupadas no país. Para fugir da alta dos preços, Eliette diz que está pesquisando bastante. Ela pretende trocar os móveis da cozinha. Chega no ponto que não tem como, tem que comprar, não tem como. E aí Tchau, tchau.